Fala, MPBzeiros! Antes de começar esse vídeo, temos uma novidade que vocês vão amar. Agora, você que é fã do nosso canal, pode pedir música através do Valeu Demais e nós iremos gravar pra você. Isso mesmo. Sabe aquela música que você adora, que você acharia linda ou tem uma versão aqui no Bazinho em Casa MPB pra ouvir todos os dias? Agora, isso pode acontecer com o Valeu Demais do YouTube. Pra saber como participar, é só ir no comentário fixado deste vídeo. Estamos ansiosos pra atender essas pedidas. Fiquem com a nossa playlist que está incrível! Todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo Sob o sol E as, e as, e as minhas raízes Eu balanço, eu, balanço, eu, balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, vem me regar E todo santo dia, pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Que precisa ter os teus cuidados Vem me regar, vem me regar Vem me regar, vem me regar Ando sobre a terra e vivo sob o sol E as, e as minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, vem me regar Vem me regar Vem me regar Vem me regar, vem me regar 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 Pensando em nunca mais, pensar em te esquecer Pois quando penso em você, é quando não me sinto só Com as minhas letras e canções, com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs Com você me sinto bem, estou pensando em você Pensando em nunca mais, te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais, pensar em te esquecer Pois quando penso em você, é quando não me sinto só Com as minhas letras e canções, com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs Com você me sinto bem, estou pensando em você Pensando em nunca mais, te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais, te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais, te esquecer Estou pensando em você Te esquecer Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir teu corpo me abrigar em teu calor Tudo que eu quero é ganhar o teu amor E fico assim querendo o teu prazer Eu não resisto um minuto sem te ver Tua presença alegra meu coração Foi pra você que eu fiz essa canção Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, parou, ludum, vem dançar, não pelou Vem, meu amor, chegar pra cá, vem da mão Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, parou, ludum, vem dançar, não pelou Vem, meu amor, chegar pra cá, vem da mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vir correndo me tirar da solidão E vir correndo mentira da solidão E só assim conquistarei seu coração Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, meu amor, vem me tirar da solidão Vem, parou, ludum, vem dançando, não pelou Vem, meu amor, chegar pra cá, vem da mão E fico assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se tocar E vir correndo mentira da solidão E só assim conquistarei seu coração Vem, meu amor, mentira da solidão Vem, meu amor, mentira da solidão Vem, parou, ludum, vem dançando, não pelou Vem, meu amor, chegar pra cá, vem da mão Vem, meu amor, mentira da solidão Vem, meu amor, mentira da solidão Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou virá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o mar e o entardecer Água marinha vai no mar E a buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Eu não sei se vem de Deus Do céu ficar azul Ou ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Entre o mar e o entardecer Água marinha vai no mar E a buscar ali um cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate finca pé A sangue de rei Até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho, cedinho, cedinho Corre vai dizer pro meu benzinho Um dizer assim O amor é azulzinho Oh, 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 oh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Yeah, 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 yeah Ooh, ooh Domingo, eu quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer das brigas Que deixou feridas E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Então cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Se tudo você tem melhor Então pior é te perder Então cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Então pior é te perder Domingo eu quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje Até hoje nos fez sofrer Esquecer das brigas Que deixou feridas E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Então pior é te perder Cola teu rosto no meu Chega mais perto de mim Faça de conta que eu Sou seu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Então pior é te perder Meu amor Pior é te perder Amor, 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 amor Pior é te perder Meu amor Amor, amor, meu amor Abri a porta Apareci Apareci A mais bonita Sorriu pra mim Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor E usufruir Do bom do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Eu abri a porta Apareci A mais bonita A mais bonita Sorriu pra mim Naquele instante Eu errei Me convenci Que o bom da vida Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir Vai dar pra lá Céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor E usufruir Do bom do mel E do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Eu abri a porta Apareci Apareci Que tal Abre a porta Do dia Entra sem pedir licença Sem parar Pra pensar Pensar em nada Legal Fica sorrindo A toa Sorriu pra qualquer pessoa Andar sem rumo Na rua Pra viver Pra viver E pra ver Não é preciso muito Atenção A lição Está em cada gesto Tá no mar Tá no ar No brilho Dos seus olhos Eu não quero Tudo de uma vez Eu só tenho Um simples desejo Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine bem Hoje eu só quero Que o dia termine bem Que o dia termine bem Sem parar pra pensar Pensar em nada legal Fica sorrindo à toa Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na lua Pra viver e pra ver Não é preciso muito Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia Termine bem Termine bem Esse seu jeito de viver Me encanta a sua vontade de crescer Só levanta o meu astral Eu sou feliz, etc e tal Sou apaixonado por você, menina Esse seu jeitinho de ser Alucina, é surreal Levanta o meu astral Eu quero ser o seu melhor amigo Quero chorar e quero rir contigo De manhãzinha te acordar com flores Na madrugada te cobrir de amores Quando acordar te dou café na cama O teu sorriso já diz que me ama Se for um sonho não vou acordar Sonhos foram feitos pra viver E pra sonhar E ela tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Sim, gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Gira ela, gira ela E eu quero ser o seu melhor amigo Quero chorar e quero rir contigo De manhãzinha te acordar com flores Na madrugada te cobrir de amores Quando acordar te dou café na cama O teu sorriso já diz que me ama Se for um sonho não vou acordar Sonhos foram feitos pra viver E pra sonhar E ela tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Tem cores e flores e amores Gira um sol em torno dela Gira ela, gira ela Estava na jancada sem marujo Sem vela, sem porto seguro Mas com fé em Deus O vento veio contra o meu destino Maré forte e desatino Escureceu Deixei a correnteza me levar Para os braços de emanjar Que me acolheu O tempo trouxe calma e silêncio Recebi a sua benção Quando amanheceu Com fé em Deus Eu navego pelo mar Ouço uma voz Que embala o canto da sereia Com fé em Deus Sou guiada pelo Ifá Minha vida nos buses Jogados na areia Estava na jancada sem marujo Sem vela, sem porto seguro Mas com fé em Deus O vento veio contra o meu destino Maré forte e desatino Escureceu Deixei a correnteza me levar Para os braços de emanjar Que me acolheu O tempo trouxe calma e silêncio Recebi a sua benção Quando amanheceu Com fé em Deus Eu navego pelo mar Ouço uma voz Que embala o canto da sereia Com fé em Deus Sou guiada pelo Ifá Minha vida nos búzios Jogados na areia Lá, 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 Hoje eu te escrevo Tais declarações Depois que a tua boca seduziu meus lábios Recado dado, vem me ver Sou teu lugar Não espero o tempo demorar Pra quando o sol se pôr Pousar perto de mim, amor Teu canto me chamou pra casa E feito passarinho Voei Contigo eu vou Contigo eu sou Contigo eu vou Amor O teu olhar Testemunhou o meu vício Em te olhar e sem dizer Sentir a nossa paz Aquele encontro marcado Desejo calado Virou grande amor Depois que a tua boca seduziu meus lábios Recado dado, vem me ver Sou teu lugar Sou teu lugar Não espero o tempo demorar Pra quando o sol se pôr Pousar perto de mim, amor Teu canto me chamou pra casa E feito passarinho E feito passarinho Voei Contigo eu vou Contigo eu sou Contigo eu vou Amor Amor O teu olhar Testemunhou o meu vício Em te olhar e sem dizer Sentir a nossa paz Aquele encontro marcado Desejo calado Desejo calado Virou grande amor Amor O teu olhar testemunhou o meu vício Em te olhar e sem dizer Sentir a nossa paz Aquele encontro marcado Desejo calado Desejo calado Virou grande amor Hoje eu te escrevo Tais declarações Vem como se não fosse ver Que tens o poder de amanhecer O dia Clareia só Clareia só Nós dois Se tem você tem tudo Se tem nós dois Tem muito mais E a paz se faz Feliz com os pés descalços Feliz no mesmo passo Feliz com os pés descalços Juntos no mesmo traço Feliz com os pés descalços 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 Vem com os olhos de Niter Clareia o sol Clareia o sol Nós dois Feliz com os pés descalços Feliz no mesmo passo Feliz com os pés descalços Juntos no mesmo barco Feliz com os pés descalços No chão Chão que é terra Chão que é base Planta e nasce até colher E sentir Ser sem fim Eterno enquanto durei De chamar De amor Eterno enquanto durei De amor De amor Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei meu axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio, pro meu redentor Pra ver meu amor que ela dirá já Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que eu tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tiver certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você estiver vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você estiver vou estar Sem você não dá Não dá Não dá Fui lá na Bahia de São Salvador Peguei meu axé nos encantos de lá Voltei pro meu rio, pro meu redentor Pra ver meu amor que ela dirá já Tô cheio de saudade do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Te amar Te abraçar Matar a vontade que eu tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Rezei para o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra separar Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você estiver vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá Sem você não dá Bahia 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 que não sai do pensamento Dona da minha cabeça Ela vem como um carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É demais Não há um porto seguro Futuro também não há Mas faz tanta diferença Quando ela dança Dança Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita demais Doma da minha cabeça Eu quero tanto te ver chegar Quero saciar minha sede Milhões de vezes Milhões de vezes Na força dessa beleza Na força dessa beleza Que eu sinto Firmeza e paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita Demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita demais Música Um olhar, uma luz Ou um par de perolais Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo E se beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenese Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro Outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele um burbom Me aquece Como eu quero Sweet rom Gostar é atual Além de ser Tão bom Um olhar, uma luz Ou um par de perolais Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo E se beija bem Tudo é viável Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenese Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro Outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele um burbom Me aquece Como eu quero Sweet rom Gostar é atual Além de ser Tão bom Outono Outono Há de surgir Uma estrela no céu cada vez que você sorrir Há de apagar Uma estrela no céu cada vez que você chorar Do contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará Absurdos contando que a vida seja assim Sim, sim, na altar Onde a gente celebre tudo o que ele consentir Do contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará Deus fará Eu celebre tudo o que ele consentir Amém. 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 E bem que viu, bem te vi, a sábia, a sábia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por qual será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Maravilhosamente clara água, no lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor É voar, mas não tem pra onde ir E agora o que fazer? Voar solto por aí Quem foi quem disse que Liberdade é solidão? Quem foi quem disse que Ser livre é parte? Quem foi quem disse que Liberdade é solidão? Quem foi quem disse que Ser livre é partir? Passarinho precisa de ninho Pra ficar juntinho com seu amorzinho Passarinho precisa de amor Aonde ele for Passarinho quer voar Mas não tem pra onde ir E agora o que fazer? Voar solto por aí Quem foi quem disse que Liberdade é solidão? Quem foi quem disse que Ser livre é partir? Quem foi quem disse que Quem foi quem disse que Liberdade é solidão? Quem foi quem disse que Ser livre é partir? Passarinho precisa de ninho Pra ficar juntinho com seu amorzinho Passarinho precisa de amor Aonde ele for Passarinho precisa de amor E se quiser acompanhar Construir também é amar Voar junto é confiança Passarinho precisa de ninho Pra ficar juntinho com seu amorzinho Passarinho precisa de ninho Pra ficar juntinho com seu amorzinho Passarinho precisa de amor Aonde ele for Passarinho precisa de amor Aonde ele for Passarinho precisa de amor Aonde ele for E se quiser acompanhar Construir também é amar Voar junto é confiança Eee 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 Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu, vivi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus a tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria sei que há Uma história pra contar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco a pouco a gente foi erguendo Nosso próprio trem Nossa Jerusalém Nosso mundo Nosso carro a céu Vai, vem, vai E não para nunca mais De tanto não parar a gente chegou lá Do outro lado da montanha Onde tudo começou Quando sua voz falou Quando sua voz falou Aonde você quiser eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria sei que há Uma história pra contar Domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir Quem vai chorar Ave Maria sei que há Uma história pra contar Pra sonhar O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Amado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do céu não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar O mal não pode superar Quem tem fé Pra rezar Diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz Quando faz o bem Quando faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar, desamer E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Amado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar, desamer E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar, desamer E ver que todo mundo é capaz E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Laia, 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 laia Laia, 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 laia O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar, desamer Laia, 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 laia Laia, 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 laia Quanto faz o bem O bem Agora você que é fã do nosso canal Pode pedir música através do Valeu Demais E nós iremos gravar pra você Isso mesmo Sabe aquela música que você adora Que você acharia linda Ou ter uma versão aqui no Basinho em Casa no IPB Pra ouvir todos os dias? Agora isso pode acontecer com o Valeu Demais do YouTube Pra saber como participar É só ir no comentário fixado deste vídeo Estamos ansiosos pra atender essas pedidas Tchau 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 Tchau